É uma mulher, quantos anos? 70 por aí, quase 70, quase 70 anos, de quase 70, mais de 40 na congregação cristã, e ela se converteu recentemente, está naquilo que os teólogos chamam de lua de mel no primeiro amor, e comprou vários livrinhos do Pocho e está evangelizando, e mandou para a filha alguns vídeos, alguns áudios, dela evangelizando na rua, senhorinha, e num desses áudios ela misturou amor pelas almas com evangelismo, uma coisa linda, e eu queria que vocês escutassem, veja só… A gente já acabou, pensa, mais de 150 livros, assim, dentro de duas horas, e eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz, 50 a gente já distribuiu lá no bairro mesmo, 100, né, que eu te falei, e ficou 100 para distribuir aqui, e foi 100, já distribuiu, assim que a gente chegou, e tem muita gente que nem abre o vidro, e tem outros que, meu Deus, recebe como se fosse um pedaço de pão, né, é mais do que um pedaço de pão. Então, desde aquele dia que ele falou lá que era para ficar no farol, para distribuir esses livrinhos, o que eu senti vontade de fazer isso, eu senti muita vontade de fazer isso, e hoje Deus cumpriu esse desejo, eu espero que mais e mais vezes, porque tem muita gente, tem muita gente que precisa conhecer o Senhor, tem muita gente que precisa ser o Senhor de Cristo, tem muita gente, tem muita gente enganada. Tem muita gente que precisa conhecer o Senhor da Aniversário. Eu não sei se eu estou chorando pelo testemunho dessa mulher, eu sei pelo fato que de fato tem muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, Muita gente, o que nós estamos fazendo com essa miserável vida nossa? Meu Deus, a pobre mulher com 150 livros do poox no semáforo, chorando pelas almas, e tomada ali do sentimento do amor de Deus, dizendo, é muita gente, é muita gente, Páscoa é isso meu irmão, hoje é um dia disso, é um misto de alegria, tristeza, alegria, por ver tantos hoje descendo as águas, tantos se tornando membros, hoje é dia de alegria por celebrar a mesa, a ceia do Senhor, esse culto fantástico, mas é dia de tristeza, mas é dia de tristeza, porque nós temos pais que são ímpios ainda, mães que são ímpios, filhos ímpios, drogados, prostitutas, bêbados, seitas, heresias, multidões, que não conhecem a Cristo, eu quero começar fazendo um apelo para os que estão aqui, filho, filha, entrega seu coração a Jesus hoje, não existe coisa mais esplêndida que vai acontecer na sua vida, jovens, soltem os pecados, os ídolos, homens, soltem os vícios imundos, mulheres, soltem o rancor, as rixas, e se apeguem em Cristo, crianças, se Deus concedesse a vocês a salvação hoje meninos, meninas, que alegria, e para aqueles que já são salvos, eu vou te implorar, use sua vida, use seu tempo, use a tecnologia, seu celular, seus recursos, para promover o Evangelho, porque é muita gente, é muita gente, é muita gente, muita gente morrendo, pregue o Evangelho em tempo, fora de tempo, pregue da sua maneira, distribuie folhetos, mande links, áudios, vídeos, convide, traga, se você não pode fazer, leve outro para fazer, mas organize, reúna, e outro vá, é muita gente, que testemunho extraordinário, que Deus nos dê de novo esse fogo, vamos fazer igual o Joc Nox, dar as minhas almas da Escócia, se não eu morro, Senhor me dá as almas do meu prédio, se não eu morro, me dá as almas da minha escola, se não eu morro, me dá as almas dessa cidade, da minha família, não sei, você pode pedir, peça, chore, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai dar essa senhorazinha, muitas almas, muitas almas, virão para Cristo, hoje é um dia de salvação, para quem está me vendo, e para quem está aqui, você ainda não é de Jesus? Você ainda não nasceu de novo? Será que Deus ofereceria, apresentaria esse banquete aqui, e te deixaria de fora? Batismo, aclamação, ceia, louvor, pregação, olha só a graça, jorrando do trono dele, o pão vivo descendo do céu, e se doando, e se doando, a oferta está feita para vocês também, homens e mulheres, jovens e crianças, quem ainda não é de Jesus, pode ser hoje, e eu chamo vocês, creiam, se arrependam, se joguem, se prostrem, diante, dos pés dele.